Estética Hollywood by Dr. Ray em Piracicaba Aqui tem uma série de tratamentos pra você mulher, principalmente agora que tá chegando o verão Ficar 100% Tô aqui com a Mayara que vai falar de tudo isso pra gente, né Mayara? Nós temos o Shake Boom Que tá super em alta, enrijece o bumbum, empina E melhora o aspecto da celulite São várias sessões, né? É, o tratamento são 15 sessões Perfeito, que bacana Você que ainda não conhece, vem correndo aqui pra Estética Hollywood by Dr. Ray Tem mais novidades E tem outra novidade, temos a Criolipólise, que a máquina vai estar aqui no dia 19 Que reduz a gordura localizada até 30% Tá muito em alta, o pessoal tá gostando muito dos resultados, são incríveis Que maravilha Então, como a Mayara muito bem falou, pra você que ainda não conhece a Estética Hollywood by Dr. Ray Vem correndo pra cá ainda nesse telefone Rua Dom Pedro II, 507 Centro Telefone 3302-9971 Pede tempo, vem correndo